Gente, voltamos para a Corel, vamos pegar ruas de matéria, rios de matéria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou indo para o outro lado. Vou soltar as lastinhas! E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, achei que estou ocupado com o hamper não. Quase no fim. Ainda não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA Vamos pegar agora aqui a nave e ir para... Mano, não trocou, eu vou esquecer. Com dor forte Vamos ver uma caractere aqui Acho que nem é preciso ser uma luta só E recuperar a vida Ah, tá quase recuperado Gente, obrigado por assistir Espero vocês no próximo vídeo